Itagato é mulher e temer sear Ongoio é tusejo, nê doceão Itagato é tusejo, dó de boboejo Ongoio é roupa, nê doceão Itagato é tusejo, dó de enganecer Ongoio é a missa, nê doceão Itagato é tusejo, dó de boboejo Ongoio é tusejo, nê doceão Itagato é tusejo, dó de boboejo Ongoio é tusejo, nê doceão Itagato é tusejo, dó de boboejo Ongoio é tusejo, nê doceão Itagato é mulher e temer sear Ongoio é, ongoio é, dó de boboejo Itagato é mulher e temer sear Ongoio é, ongoio é, dó de boboejo Abaiba, isso é um canoguete Abaiba, isso é um canoguete Abaiba, isso é um canoguete